Fala galera, beleza? Aqui é o Dean E venho finalmente, depois de muito tempo sem postar um vídeo Quero trazer um pouquinho do que está acontecendo aqui no canal, nos meus planos para o futuro Não pretendo parar com o YouTube, mas parei de jogar o MU Muitas coisas aconteceram nesse meio tempo Algumas mudanças de interesse mesmo com relação aos jogos ali E principalmente, uma coisa que tem me incomodado muito É justamente essa monetização abusiva E não só no MU, mas em vários outros jogos E isso tem me feito pensar bastante em querer trocar um pouco O foco dos jogos que eu realmente invisto o meu tempo, sabe? Eu vejo que alguns jogos realmente valem a pena o seu tempo Alguns jogos que são muito bem feitos Que são feitos com carinho realmente Que são feitos pelo amor à arte dos jogos E de trazer realmente uma experiência única para quem está jogando aquilo Para quem está experienciando Mas nem todo jogo é feito dessa forma A gente vê muitos jogos que acabam abusando ali Ou se aproveitando de nostalgias, né? E reaproveitando IPs que a gente já conhece Como é o caso do MU, por exemplo Que se ganha muito da nossa nostalgia Para empurrar uma monetização muito abusiva Eu diria, né? Uma monetização muito exploratória Onde o jogo não é completamente liberado para você Ele fica sempre travado atrás de paywalls Fica sempre travado atrás de DLCs Ou passes de batalha que seja Tem muitas coisas ali influenciando Para você não ter uma experiência completa Mesmo depois de já ter comprado um jogo Ou depois de já ter investido um bom dinheiro naquele jogo E ainda assim você não tem a experiência completa Então eu acabei mudando um pouco O que eu quero trazer aqui para o canal O que eu mesmo estou jogando Ainda claro, continuo como um bom fã de RPG Você nunca deixa de jogar RPG, né? Eu tenho jogado hoje o Trono em Liberty Tenho jogado bastante Vou trazer alguns conteúdos de Trono em Liberty aqui Conteúdos de guia mesmo, tá? Coisas para você fazer simples ali Quero falar um pouquinho se Já é tarde demais para você começar o jogo O que não é Então eu vou explicar o porquê não é tarde demais Para você começar o Trono em Liberty Quero trazer alguns conteúdos assim E quero expandir um pouco mais, né? Eu jogo vários outros jogos Eu mesmo tenho interesse por FPS Tenho interesse por jogos single player também Então, por exemplo O Black Myth Wukong Eu joguei no lançamento Joguei um monte deles Zerei Quase terminei a segunda vez, né? Terminei a primeira E na segunda Eu parei bem perto do final E teria sido muito interessante Trazer conteúdos para isso Sobre isso para o canal Trazer alguns guias Porque eu mesmo tive que buscar Informações em muitos lugares diferentes Para eu conseguir Eu estava indo em busca da platina, né? Do Black Myth Wukong Mas tem muitos detalhezinhos ali Muitos segredos Que é legal Eu compartilhar isso também, né? Não necessariamente Foram descobertas minhas Mas eu consegui reunir informações De vários lugares E trazer para vocês Para quem estiver jogando esse jogo Tiver interesse E também poder aproveitar Dessa informação Que eu consegui garimpar E eu quero trazer isso Para vários jogos Outra coisa também Eu tenho jogado bastante Call of Coop também Então tem bastante coisa legal Pode ser que no futuro Isso apareça aqui também, né? Eu jogando, sei lá It Takes Two Ou Portal E simplesmente se divertindo, né? Não necessariamente Como um guia de jogo Mas pela diversão Então espero sim Continuar fazendo bastante Conteúdo relevante aqui Não conteúdo simplesmente Datado Mas um conteúdo Que realmente seja perene Coisas que Por exemplo Se eu colocar agora Alguma coisa de Black Myth Wukong Não que fique Não que você perca isso Mas se no ano que vem Você for jogar esse jogo Você poder olhar também Esses guias Poder olhar Esse conteúdo Que eu coloquei E aproveitá-lo, né? E quero ajudar também Eu sou um cara Que eu estudo muito Pesquiso muito E tô sempre muito Inteirado No meio dos games E nas notícias E nos dramas Em tudo que tá acontecendo Então talvez Eu aproveite isso também Esse conhecimento Que eu tenho Justamente pra informá-los Melhor de Quais jogos Estão interessantes Pra você comprar Ou pra você Não comprar ainda Um grande exemplo Que eu posso dar E que eu nunca trouxe Aqui pro canal É o Diablo 4 Ele é uma das grandes Frustrações minhas Pela forma Com que eles trouxeram Que eles fizeram A monetização Mas Eu comprei o jogo No lançamento Joguei muito E o jogo Tava sempre Inacabado Sabe? Nunca tinha o que você fazer Era sempre Um final Muito cedo Do jogo Você sabia Que ele não tinha Sistemas o suficiente Não tinha ainda Um endgame decente E depois de Várias atualizações Ali sempre dando Feedback Pra empresa Eles finalmente Corrigiram tudo E realmente Colocaram um endgame No jogo E lançaram isso Como uma DLC Você tinha que pagar De novo O valor do jogo Pra realmente jogar Então Eu comprei Um teste De Diablo 4 Todo bugado Todo ferrado Sem um endgame Joguei por muito tempo E agora que o jogo Tá completo Se eu quiser jogar Eu tenho que pagar de novo Né? Comprando a DLC Lá Vessel of Hatred E eu quero justamente Que o meu canal Seja Um canal De informações Pra vocês Pra vocês realmente Tomarem uma decisão Bem pensada Uma decisão Informada Sobre aquilo Que vocês estão comprando Pra não desperdiçar O dinheiro de vocês Muitas vezes A gente vai comprar Algum jogo No lançamento Ou até Num early access E é muito interessante Hoje em dia Como está o mercado É muito interessante Que a gente Aguarde um pouquinho Ver como que está As reviews De jogadores Que a gente confia E não só De grandes empresas Que fazem reviews De jogos Que geralmente Distoram muito Do público Então é muito interessante Você ver pessoas Que você concorda Em várias opiniões Ou já sabe O gosto da pessoa Pra você realmente Ouvir a opinião E formar A sua própria Opinião Com aquilo Que você concorda Ou não Do que a pessoa Tá falando E no caso Eu quero me tornar Uma dessas pessoas Também Que trazem Essas reviews Então Eu espero Muito conteúdo Aqui pelo canal Espero que vocês Gostem disso também A gente está Dando um passo Pra longe Do Mu Que sempre foi O nosso foco Porém Um passo Bem mais profundo No mundo dos jogos Realmente É pra expandir Aqui um pouco Do canal E não ficar Só em um nicho Mas Ter uma extensão Uma extensão De conhecimento Maior Pra gente poder Trocar uma ideia Mais Mais completa A gente poder saber Os nossos gostos Em comum também Aguardo vocês Nos próximos vídeos E espero que vocês Tenham esse interesse E que estejam Tão animados Quanto eu Para os próximos vídeos Muito obrigado Ficou por aqui Valeu Tchau 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 Tchau